Cabos pela cidade, correndo contra o tempo Distantes no vazio, atormentados pelos mares de uma erra A tua lenda é sem caminho E eu anseio pela noite o meu dia Queria te assumir, consumir-me E na saudade por alguém que eu ainda não vi Me batindo, correndo para teus braços, oh Pai Eu só quero a camaria de um lugar Que sobra o vento da paz Que ela passa com as tranquilas Sou um estrangeiro e vou seguindo para o teu lado Enquanto eu estou no momento aqui, vou te contar Quanto não sei, um dia eu sei Estarei no meu lugar No meu lugar Estou subindo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.